E aí povo abençoado, hoje vamos dar um giro aqui, 360 no modo de falar, aqui na loja Casas Bahia, Mossoró, Rio Grande do Norte, aqui no Shopping, Partage Shopping, estou noutra loja das Casas Bahia, aqui da minha cidade, hoje vamos dar um giro mostrando todos os modelos de caixas de som, mini system, som de bar, torres de som, vamos tentar falar por cima, mas os pontos principais, os pontos positivos, alguma coisa que deixou a desejar na caixa, eu vou focar mais nos pontos positivos de cada modelo aqui, e você que está pensando em comprar uma torre de som, um mini system, um som de bar, um exemplo, possa ser que eu não mostre o modelo que você está pretendendo comprar, mas como eu vou falar, eu creio que todo mundo vai entender, se você está pensando em comprar uma torre de som, e nesse vídeo eu vou mostrar aqui 10 modelos de torres de som, no modo de falar, você vai ter uma noção, você já vai ter um norte de como se basear se a torre que você está pensando é aquela que você vai comprar mesmo, de fato, ou você mudou de opinião, de acordo com o modelo que eu mostrei, então, chama a vinheta. Galera, vamos lá, eu vou tentar ir por ordem, mas nem sempre vai ser na ordem, porque eu vou começar aqui pela entrada da loja, aqui temos um modelo aqui, RN5, top das galáxias, essa linha da LG, todas as três aqui, RN5, RN9 e RN7, todas as três, elas são muito ricas em funcionalidades de DJ, muito ricas em funcionalidades de canal Q, aqui, aqui o preço dela, olha, da RN5, RN9 e RN7, elas são muito ricas em funcionalidades de canal Q, de DJ, tem um subgrave muito macio, gostoso de se escutar, a qualidade de som aqui das três aqui é garantida, nem se preocupe que você vai comprar um som de qualidade, de alta qualidade, eu recomendo, se você quiser, estiver pensando em comprar uma das três, eu recomendo você já comprar da RN7 para cima, porque ela já tem uns médium aqui, então já dá uma diferença da RN5. A RN9, qualidade de som garantida, pressão mesmo, nesses modelos aqui, a LG não mencionou a potência, lembrando, se você for de Mossoró, Rio Grande do Norte, ou se você for da região próxima aqui, você vai vir, vai procurar por o Ander, ou Lucas, ou Joaquina, uma dessas três pessoas vai desenrolar um preço muito bom para você. oscilas, tem um bocado de vendedor aqui. Puxando aqui para o outro lado, vamos ter a SP500. Essa SP500 aqui, galera, da Pulse, eu estou gravando aqui no meio do shopping, viu, galera? Tem muita gente, muito barulho, então, relevem, por favor. A SP500 da Pulse, a qualidade de som dela é um som que me agrada, principalmente nos graves. Ela tem uns graves macios, profundos, está entendendo? Deixa um pouco a desejar, só no volume final dessa caixa aqui, mas ela é muito top em qualidade de som, principalmente nos graves, e ainda consegue descer no subgrave. Vizinho a ela, nós temos a Unvox ACA 1900. Diz que tem 1900 watts, eu não acredito nessa potência toda, e essa daqui, 2200 watts. Também não acredito nessa potência toda. Essa Unvox aqui, qualidade de som garantida também, lembrando que essa Pulse, ela tem, está estourando aqui a luz, um pouco o brilho. A Pulse, ela tem controle, já a Unvox, ela deixou a desejar aqui em controle. Eu não sei se ela tem rádio FM. Tem. Essa Unvox aqui tem rádio FM. Muito top. Ambas tem entrada e saída de áudio. Agora vamos mudar pra cá. Já já eu mostro os sons de bar. Vamos dar uma caminhada aqui. Olha a loja, galera. Passando só por cima. Dá uma pincelada aqui por cima. Gradiente GCA 201, se eu não me engano. Aqui a... É. Referência e preço. Muito top a qualidade de som dessa caixa aqui. Principalmente em médio e agudo. Está descarregada. Compra sem medo essa Gradiente, porque ela é potente. Rádio FM. Tem rádio FM, Bluetooth, Pen Drive. Entrada para... Deixa eu ver se ela tem aí. Entrada para cartão de memória. Cara, essa caixa aqui, ela vai deixar muito pouco a desejar. Tem controle, tem bateria interna também. Aqui a Gradiente decidiu chamar esse modelo aqui de Mini System. Eu não sei porquê. Não é duas caixas, mas... Está aqui o modelo aqui. GMS 300. Qualidade de som garantida é a definição desse produto aqui da Gradiente. A construção desse produto aqui é madeira. Só a frente. A carenagem aqui que é plástico. Mas essa Gradiente não tem bateria. E... Só energia. Ela não vai ser aquele som alto, potente mesmo. Vai ser um som que, na minha opinião, tem um volume bom. O volume equilibrado. Não baixa e não alta pela proposta que... Que essa caixa oferece. Mas... Questão de qualidade de som. A Gradiente acertou nessa caixa. Tem um subwoofer aqui no meio aqui. Ela tem um LED aqui também. Cara, Essa caixa é top demais. Eu já tenho um vídeo dela no meu canal. Lembrando que... A maioria dos vídeos, galera... A maioria dessas caixas que eu estou falando... Eu tenho um vídeo dela isolado no meu canal. Se você tiver alguma dúvida... Deixa nos comentários que eu vou responder a todo mundo assim que eu tiver um tempinho. Já gravei vídeo dessa. Tinha a qualidade dessa daqui não muito boa. Aqui é uma caixinha só pra você escutar... Rádio FM... Suas musicazinhas na cozinha. Tá entendendo? É um som mais simples. É a proposta que essa caixa foi fabricada. Vocês tem que ter noção também, galera. Às vezes, os caras vão dizer... Ah, a marca B não presta. Essa caixinha é muito fraca. Não sei o que. Mas vocês tem que entender que... Cada marca fabrica um produto específico para o público-alvo que ele quer alcançar. Então... Um exemplo. Essas duas caixinhas pequenas aqui. Não tem nem o que eu falar, galera. Aqui é só barulho mesmo. Aqui é só zoada. Mas... O público-alvo que as marcas queriam era isso mesmo. Olha o preço. O preço é mais em baixo. Entendeu? Mais em conta do que os produtos grandes que eu falei. Filco PCX 5001. Top das galáxias em questão de qualidade de grave. Em grave, ela desce bastante no subgrave pelo formato desses woofers aqui. Tem dois tweeters. O som muito limpo e equilibrado. Essa filco ganha dessa gradiente que eu mostrei aqui. Se você está gostando do vídeo, galera. Curte o vídeo aí. Fortalece. Não custa nada curtir o vídeo. Se inscreve no canal porque sai vídeo todo dia aqui. De som de bar, mini-system, rádio, vitrola. Também fazemos vídeos, galera, de som automotivo. Então, caixa bob, som tampando a mala toda do carro, paredão do som, nós também gravamos. E você vai entrando no mundo do som automotivo também, tendo uma noção. Então, aqui não tem muito o que eu falar desses modelos aqui. Eu estou só filmando mesmo. Preço, para você ter uma noção. Se for de Mossoró ou região próxima. E vir aqui no Partage Shop e escolher seu produto. Mas eu estou falando bem sincero mesmo, galera. A minha opinião, o que eu acho sobre cada som. 90% dos sons que tem aqui nessa loja eu já gravei. No mínimo. De 80% a 90%. Então, eu posso dizer com um pouco de autoridade que o som é bom. Ou ele é razoável. Ou ele é um pouco abaixo da média. Esse Pulse SP700 tem uma qualidade de som muito boa. Um mini-system da Pulse. Toca CD. Tem controle. É completarço de tudo. Esse mini-system. Muito top ele, galera. Deixa eu ver se eu só consigo. A maioria já conhece. Os LEDs dele muito bonitos. Ele é um som com uma qualidade de som muito boa. Excelente, na minha opinião. Deixou a desejar só em volume final. Quem quer mandar banhar mais? Deixou a desejar em volume final comparado com o concorrente dele. Que é o LG CL... CL87. Então, eu tenho até um vídeo no meu canal fazendo um racha de som desse CL. Pulse SP700. Deixa eu ver se eu não estou errando a referência. É Pulse SP700 versus o CL87. Mas é um som muito bom também. Qualidade de som. Tem um grave bom. Qualidade acústica desse som aí. É muito top. Esse daqui. Já gravei vídeo dele. Potente. Pequeno. Mas potente. Não se engane. Se brincar. Esse daqui. De 400 watts. 2.5 watts RMS. Talvez dê nesse daqui de 2.350 watts. Que é assim a Pulse diz, né? Eu não estou garantindo. Mas esse daqui é muito forte. Depois eu vou fazer um racha desses dois. Para ver quem é que ganha. Completar. Bluetooth, pendrive. Entrada para... É... Duas entradas para pendrive. Esse modelo aqui. CD. Entrada auxiliar. Top das galáxias. E o preço, ó. Está no preço, galera. Dá de pau aqui em muitas torres de som. Esse brabo aqui é o CL98. Top das galáxias, galera. Para mim, na minha opinião, dispensa. Deixou muito pouco espaço para crítica. Esse mini system. Porque ele tem uma ótima qualidade de som. Aqui nesse mini system aqui da LG. É só rasgação de elogio. A qualidade de som ele tem aqui, ó. Um tweeter. Um médio. Esse daqui é para o médio e grave. E esse aqui é para o grave e subgrave. Então, médio e médio agudo. Agudo. Médio e médio grave. E esse aqui é para o grave mesmo. E para o subgrave. Galera. O som aqui é muito distribuído. Qualidade de som aqui, incrível. Na minha opinião. Se eu tivesse condições. Ainda não tenho, né. Eu ia juntar esse CL98 com o meu Sony Shake 55. E ia colocar, ligando RCA os dois. Ia fazer uma fusão muito top. Top das galáxias. Dispensa comentário. Vamos ver o preço que ele está aqui. Para você pegar e levar. Vai ter gente que vai dizer assim. Ah, achei algum produto caro. Mas, lembrando. Na loja, sempre vai ser mais caro do que na internet. Porque na internet você não está vendo o produto. Na internet você não testou o produto. Você não sabe se ele vai vir com defeito ou não. Na loja, não. Na loja, a loja tem despesa. Ela paga água, luz, aluguel, funcionário. Ela tem as despesas. E tudo tem que tirar em cima do produto. Em compensação, você testa o produto na hora. Você olha, você gostou e você leva na hora. Então, cada um tem suas vantagens. Se você for de outro estado. O site Casas Bahia vai ficar na descrição do vídeo. Para você comprar. Todas essas caixas, galera. Está disponível no site Casas Bahia. Essa torre aqui é uma qualidade de som muito boa. Eu me lembro que quando eu tinha a minha loja, galera. O cliente ligou um violão nela e fez uma musicazinha ao vivo. E eu fiquei impressionado pela qualidade de som que essa caixa oferecia. Essa torre de som. Tem um grave macio. GCA 110.000 watts. Da Gradiente. Tem um grave macio. Gostoso de se escutar. Essa Philco aqui. Philips. Aí, galera. Dá um racha de som boa. Aqui já dá um vídeo, viu? Essa Philco versus Philco PCX 7100 versus a Philips. Depois eu vou fazer esse racha de som. Para nós vermos qual a melhor, qual a mais potente. Mas eu acho que eu já sei quem é que vai ganhar. Eu estou investindo aqui minhas fichas na Philips. Porque a Philips tem um agudo. Tem um tweeter aqui por um agudo. Tem um médio. E tem o alto-falante principal por grave e subgrave. E aqui é só um tweeter e um alto-falante principal. Mas eu creio que vai dar uma batalha muito boa. Os dois produtos aqui, galera. São excelentes. Ambos com rádio FM. Entrada para pendrive. Cartão de memória. Qualidade de som. Dispensa comentários. Gravisão forte. Aquele grave de ataque que joga para longe. Qualquer um desses dois aqui que você esteja pensando em comprar. É muito bom. É muito bom mesmo a qualidade de som desses dois aqui. Dispensa comentários. Essa daqui eu não sei se ela tem função passa-pasta. Mas eu creio que ela vem com controle. Essa Philips aqui. Daqui a referência dela. Já essa Philips não vem com controle. E ela tem a função de passar de 10 em 10 músicas. Ou voltar de 10 em 10. Aqui ao lado está outra lenda viva. Ainda existindo. E algumas partilheiras do Brasil. Que é o CL87. Top das galáxias. Dispensa comentários. Um mini-system muito bruto. A linha quase toda da LG conecta uma com a outra. Você pode comprar um LG desse aqui. E emendar num CL65. Num CL98. Você pode comprar um mini-system desse. E emendar num RN7, RN5, RN9. Então a LG. Ela. Deixa pouca entrada auxiliar. Para você conectar em outras marcas. Mas em compensação ela abriu o leque. Para você fazer fusão. E montar seu som mesmo. Todos com os produtos da LG. Eu acho isso muito top da LG. E eu tiro o chapéu. Para a LG. Nesse quesito aqui. Esse mini-system galera. Dispensa comentários. CL87. Está aqui o preço dele. Top das galáxias. Vindo para esse lado aqui galera. Aqui nós temos. As caixas portáteis. Todas com bateria interna. É aquela caixa mais prática. Para você curtir sua música na beirada da praia. Para você levar. Para qualquer canto. Sem precisar de energia. Todas aqui vão durar de duas a cinco horas. De duração de bateria. Dependendo do modelo. Aqui eu nem vou falar muito. Eu acho que aqui ó. A Unvox. Vou mostrar o preço dessa Unvox. Galera está no preço viu. R$ 499 essa Unvox. Corre e vem para as casas Bahia. Do Partage Shoppe Mossoró. Aqui outra Unvox. Sempre vocês deem uma olhadinha na referência galera. Aqui a Pulse. Lançamento da Pulse. Ambas tem. Ambas tem entradas para. Pen Drive. Ambas tem entrada para cartão de memória. Ambas tem. Função. Passa a pasta. Lembrando galera. Que os preços que eu estou falando aqui. Dependendo da data do vídeo. Que você vai assistir. Os preços oscilam. Então se você assistir esse vídeo. Daqui a um mês. Ou daqui a um ano. Os preços oscilam muito. De acordo com datas comemorativas também. Então aqui é para você ter uma base. Quanto é que está custando o produto. E se você for ligeiro assistir. O vídeo recente. Ainda vai ter todas disponíveis aqui na loja. E voltando a repetir. Se você for de outro estado. O site Casas Bahia vai ficar na descrição do vídeo. Essa daqui é a CM550. Ela tem controle. Ela é rica em funcionalidades. Todas essas daqui são muito boas. Para você fazer uma musicazinha ao vivo. Palestrar em uma praça. Mas essa daqui. Para pregação. Para palestrar. Para fazer uma musicazinha ao vivo. Custo benefício. É essa caixa aqui. CM550 da Mundial. Essa daqui eu gravei um vídeo dela. A TRC. Deixa eu ver aqui. A referência a essa caixa. 5590. Eu fiquei impressionado. Pela qualidade de som que essa caixa oferecia. Pelo grave que ela tem. O preço também está muito bom. Comparado com outros modelos. Aqui vai dar de pau. No modo de falar. Numa Fiuk. PCX5001. No agradiente GCA201. Ela é muito top. Essa caixa aqui. Ela acompanha controle. Ela acompanha microfone. TRC. Dá um ano de garantia. Gravisão. Bom. Razoável. Acima de bom. Eu costumo dizer que ela já é acima da média. No grave. E muito forte. Essa caixa aqui. Muito potente. Rica em funcionalidades. E completa essa de tudo. Com controle. E microfone. Top. Passando aqui para a parte de baixo. Nós vamos ter as torres de som. Essas duas aqui. Eu não gravei vídeo delas duas aqui. Para o meu canal. São torres mais antigas. Mas também são torres muito boas. Em qualidade de som. Custo benefício. As marcas. Vocês tem que entender também. Tem marcas de entrada. Tem marcas mais premiums. E tem aquelas marcas mais focadas em alta performance. Unvox. Mundial. Multilaser. Pulse. Essas marcas são marcas de entrada. Ela quer fazer o máximo possível. Para trazer uma qualidade de som. Mas ao mesmo tempo. Elas vão prezar muito. Custo benefício. Nos produtos. Então. Qualquer uma dessas daqui. Você vai estar bem servido. Eu já fiz vídeo dessa. Muito boa também. Já é modelo novo. Referência. Atualizada. Dessas outras duas aqui. Essa daqui é. É. O Vox ACA 1300. Está aqui o preço. O preço dessa daqui. O preço dessa outra. Fio com PCX. 16 mil. Top. Qualidade. Qualidade. Qualidade é o nome. Que eu encontro para essa caixa aqui galera. Qualidade de som aqui. Grave e subgrave. O subgrave dessa caixa aqui é muito top. Compra sem medo. O que deixou a desejar dessa caixa. Foi controle. Mas essa caixa é muito top galera. Ela é potente. Não é aquela potência toda assim. Monstra mesmo. Mas. Que qualidade de som. Tem dois subwoofer aqui. E dois. Médio aqui. Para fazer a função de agudo e médio. Aqui nós temos o lançamento da LG. Já esse ano. 2023. Mostrei outros. Outros lançamentos também da Unvox. Do ano. Esqueci de falar que era do ano. Mas essa daqui é uma também. É a. LG RNC9. Não mudou muita coisa galera. Em comparação com o seu modelo antigo. A LG só mencionou que ela tem 410 watts. De pura potência. Sem enganação. Top das galáxias essa LG. Se você tiver um modelo antigo. Você pode comprar esse modelo novo. E conectar no antigo. Pode conectar com outro mini system. Top. Essa Philips. Aqui essa Philips. Muito boa também. A maioria galera. Na minha opinião. São ótimas. Dependendo do preço. E dependendo do. Qual modelo que você vai comparar. Tem que comparar a torre de som. Atual. Com a torre de som atual. Vou puxar para cá. E mostrar o preço. E referência. Vindo para cá. Curte o vídeo galera. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Nos ajuda muito. Essa Lenox aqui. Eu creio que ela já saiu de linha. Eu não sei se ela já saiu de linha. Está no preço dos preços. R$ 999. Preço de saldo. Promoção. Então tem qualidade de som. Tem um gravisão bom. Essa daqui. Eu acho essa caixa muito boa. Que é a Unvox ACA1501. Está aí o preço dela. Tem controle galera. Essa caixa aí. Muito top. Na minha opinião. Deixou muito pouco espaço para críticas. Construção madeira. E lembrando. A maioria eu tenho um vídeo de cada uma. Essa daqui vem até com um arrefecimentozinho aqui. Para esfriar a caixa. A maioria eu tenho um vídeo delas aqui. Falando parte de construção. Funcionalidades. Mostrando cada detalhe galera. Galera. No som de bar. Eu gravei muito pouco vídeo de som de bar. Mas vou logo deixando bem claro aqui para vocês. O som de bar. Eu acho que 80% dos sons de bar galera. Tem qualidade de som muito top. É difícil. Até hoje não gravei um som de bar fraco não. Por mais que ele seja custo benefício. Eu não gravei nenhum. De eu dizer assim. Cara eu não gostei da qualidade desse som de bar. Então vai mais de marca. Vai depender da marca. Qualidade da marca que você está preferindo comprar. Vai ter marcas de entrada como eu falei. Philips. Unvox. Pulse. Aí já vai ter as marcas mais premium. De som de bar. JBL. Samsung. LG. Então. De som de bar. A maioria. Você vai estar muito bem servido. Essa torre aqui. Esse daqui. Esse aqui é top. Olha o tamanho das torres. Olha o tamanho das colunas. Aqui é um sub. Do. 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 Do fio. Um sub aqui também. Aqui o preço. Home teacher. Daí a referência dele. Mil watts de potência. Aqui sim é um cinema. Vem galera. Aqui sim é uma qualidade de cinema. Pega DVD. CD. CD, DVD, Bluetooth. Completado. Top das galáxias. Bem galera. Para finalizarmos o vídeo. Voltando aqui. Se você for de Mossoró ou região. Vem aqui. Procura por. O Under. Vendedor aqui. Ou Lucas. Ou Silas. Joaquina. Um desses aí. Vão desenrolar um preço muito bom para você. Eu dei um giro aqui. Completo. Nos estoques da loja Casas Bahia aqui de Mossoró. Um shopping. Partage shopping aqui da minha cidade. As lojas Casas Bahia aqui da minha cidade. Principalmente essa do shopping. É uma das lojas que mais tem. Caixas de som. Opções de caixas de som. Torres de som. Mini system. Então se você for de Mossoró ou região. Vem aqui. Que eu creio que eles vão desenrolar um preço muito bom. E se você gostou desse vídeo. Se eu lhe ajudei a escolher. A fazer a sua melhor compra de torre de som. Mini system. Som de bar. Deixa o like aí. Curta o vídeo galera. Se inscreve no canal. Porque todo dia sai vídeo novo. E é isso. Até a próxima. Em nome de Jesus. Se Deus permitir. Tchau.